e que evidencia, inclusive, a criatividade das pessoas aqui do Oeste. Em Toledo, está sendo desenvolvido um projeto em que garrafas PETs são utilizadas como matéria-prima na produção de blocos de concreto. Veja só! Eu tenho certeza que você aí sabe que com uma garrafinha dessa dá pra fazer muita coisa. Desde uma reciclagem básica, transformando ela em um vasinho de planta até tecnologias mais avançadas, transformando em tecido a base de PET. Mas hoje a gente vai falar como que um engenheiro, lá na década de 90, decidiu usar uma garrafinha pra construir uma igreja. A gente vai conversar agora com o Otávio. Otávio, o que passou pela tua cabeça? Como que você chegou nessa ideia de construir blocos de concreto usando garrafa PET? Olá! A ideia era retirar do meio ambiente alguns materiais que não fossem mais usados. Então, a garrafinha tem essa resistência. A gente viu que tinha uma certa resistência, então acabou que usando ela pra compor a parede do bloco. E o outro material também é a raspa de borracha de caminhão, que também faz a resistência da argamassa no bloco. Era um sonho pra você, né? Até que o Magno, né? Magno chega aqui, comprou essa ideia, né? Como é que foi quando você recebeu essa proposta do seu amigo de fazer, abraçar aí a criação de blocos de concreto usando a garrafa? Bem, eu costumo dizer que sonhos não compartilhados são sonhos não realizados. E o Otávio, então, compartilhou o sonho, mostrou a ideia e nós assimilamos essa ideia, compramos esse sonho e também multiplicamos esse sonho com a nossa comunidade e envolvemos todos. E eles, então, se encarregaram de arrecadar as garrafinhas PETs, nos lixos das lanchonetes, restaurantes, e fomos acomodando ali. A projeção era em torno de 25 mil unidades pra produção dos blocos necessários aqui. O Silvio, ele é pedreiro de longa data. Quero saber, como é que você recebeu essa notícia de que teria, então, que fazer os blocos com garrafa PET? É, realmente é um projeto bem novo, né? Não tem nada disso no mercado, né? Nunca tinha trabalhado com isso? Não, mas acho que vai dar super certo. Agora, Magno, como é que é pra você poder se envolver num projeto novo desse e, além disso, poder ajudar a igreja, a comunidade, todo mundo envolvido? O pessoal tá feliz? Muito feliz porque eles entenderam o apelo ecológico, né, que é a principal causa desse projeto, né? Nós poderíamos aqui ter comprado tijolos ou blocos já prontos, mas o sonho de poder cooperar e assimilar o sonho do Otávio é vital pra nós também. É uma realização entre duas pessoas, né? O Otávio sonhou e nós estamos viabilizando, juntamente com a nossa igreja, o sonho de poder construir com esse método aqui, né? Criatividade Paranaense é o nosso oeste rico em mentes brilhantes e aqui um projeto sustentável, ou seja, todo mundo ganha com essa história, né? 7 e 15 também queremos contar boas histórias aqui no Cidade Alerta. Mas nem sempre é assim, tá? Inclusive, eu já quero trazer o Raul Estanazio na tela porque nós tivemos as últimas horas com...